O Jornal Hoje, desta sexta-feira, começa falando do assassinato do maior líder militar do Irã num surpreendente ataque dos Estados Unidos com mísseis ontem à noite. Hoje, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e o presidente iraniano, Hassan Rouhani, falaram em vingança. A gente vai, então, direto à Nova Iorque, falar sobre os desdobramentos da morte do chefe da guarda revolucionária iraniana, com o correspondente Tiago Eltz. Tiago, boa tarde. O que o Irã disse sobre esse ataque? Oi, Zileide. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no Brasil. O Ayatollah Khamenei declarou luto de três dias e disse que depois disso virá o que ele chamou de uma dura vingança do Irã contra quem tem o sangue de Suleimani nas mãos. Ele disse que a morte do general vai dobrar a motivação da resistência contra os Estados Unidos e Israel. O ministro das Relações Exteriores do país, Javad Zarif, classificou o ataque americano de um ato de terrorismo internacional e disse que os Estados Unidos vão ter a responsabilidade por todas as consequências. Milhares protestaram ontem contra a morte em Bagdá, no Iraque, e também nas ruas de Teherã, no Irã, onde muitos choraram pela morte do general, que é visto como um herói no país. Hoje pela manhã, o aeroporto foi limpo, os destroços foram retirados depois do ataque, que foi feito com drones, que a gente vai ver agora como foi. Era madrugada na capital do Iraque, fim da tarde, em Brasília, quando três mísseis atingiram o aeroporto internacional de Bagdá, perto do terminal de cargas. Carros pegaram fogo e muitas pessoas ficaram feridas. As TVs estatais do Iraque e do Irã foram as primeiras a confirmar a morte do general Kassem Soleimani, chefe da divisão de elite da Guarda Revolucionária do Irã. Outro personagem importante nos conflitos recentes na região também morreu. Abu Mahdi Al-Muhandis, comandante das Forças de Mobilização Popular, uma milícia iraquiana chiita apoiada pelo Irã. Mais de quatro horas depois do ataque, os Estados Unidos ainda estavam em silêncio, até que às 11h30 da noite, horário de Brasília, o presidente americano Donald Trump publicou a imagem de uma bandeira americana numa rede social. Logo depois, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou. Sob orientação do presidente, os militares americanos tomaram medidas para proteger os americanos no exterior, matando Kassem Soleimani. O general Soleimani participava ativamente da criação de planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região. O general e a Guarda Revolucionária foram responsáveis pelas mortes de centenas de americanos e integrantes da coalizão no Iraque e por milhares de feridos, inclusive pelo ataque do dia 27 de dezembro. O ataque a que a nota se refere no dia 27 foi a uma base militar da coalizão liderada pelos americanos perto de Kirkuk. Mísseis mataram um empreiteiro civil e deixaram seis militares feridos. Autoridades dos Estados Unidos culparam a milícia Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã, que negou a responsabilidade. Dois dias depois, um ataque aéreo dos Estados Unidos matou 24 combatentes da Kataib Hezbollah em bases no Iraque e na Síria. E no dia 31, a embaixada americana em Bagdá foi alvo de protestos e de uma tentativa de invasão. O governo dos Estados Unidos, mais uma vez, acusou o Irã de estar por trás das milícias Kataib Hezbollah. A nota divulgada ontem sobre o assassinato do general Soleimani concluiu Esse ataque teve como objetivo impedir futuros planos de ataque iranianos. Os Estados Unidos continuarão a tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo e os interesses americanos onde quer que estejam ao redor do mundo. O primeiro-ministro iraquiano condenou os assassinatos e disse que o ataque violou as condições da presença militar dos Estados Unidos no país, violou a soberania iraquiana e foi uma agressão que poderia levar a uma guerra. Trump escreveu agora há pouco que Soleimani matou ou feriu milhares de americanos durante um longo período de tempo e que planejava matar muitos mais, mas segundo Trump, ele agora foi pego. Mike Pompeo, secretário de Estado americano, disse que os Estados Unidos não buscam uma guerra contra o Irã, mas que não vão ficar parados assistindo vidas americanas sendo postas em risco. Políticos republicanos do partido de Trump estão dando apoio, elogiando o ataque, dizendo, por exemplo, que Trump defendeu a América e alegando que Soleimani foi o responsável durante mais de uma década por mortes e mutilamentos de americanos. Já os democratas estão mais reticentes, condenando a ação. Dizem que ela pode incendiar a região e levar a um aumento da violência.